Nossa! Keeper, então... Fazer o que, né? Esquece. Fala, galera! Está começando mais um vídeo feito rodar a vinheta. Está começando mais um. Quem manda é você! Eu me mando descer do carro. Fala, fala! Bom, já vai deixando um likezinho aqui embaixo, beleza? Para fortalecer o canal. Quem é novo está chegando agora, se inscreve, porque toda semana tem vídeos novos para vocês, tá? E deixem aí sugestões de pegadinhas, engraçadas e criativas para os próximos vídeos aparecendo aí. Se a sua ideia foi boa, comenta aqui embaixo que a gente bota, beleza? Então é isso. Sem mais enrolações para o desafio. Bora! Chega em um mercado, faz as compras e fala que vai pagar com o Sharecard. Bom, gente, para essa pegadinha aí do Sharecard, quem eu chamei? Quem? Duvido vocês adivinharem. Começa com... Agora foi uma amiga. Ele daqui a pouco vai estar assim... Vai! Vem logo! Vai! 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 Foi por isso. Quem participou do vídeo desse... Quem participou do Sharecard foi quem? Foi eu! Foi quem? Foi quem? Meu amorzinho! Ah, agora sim! Se vocês gostarem desse desafio, a gente faz parte 2, tá? Mas para isso... É, foi muito bom, né? Foi massa, né? Foi massa a gente fazer. Ai, meu Deus! Meu Deus! Então é isso. Fica aí com o desafio. Não esquecendo. Segue Camila aí no Instagram e no canal. Tá no YouTube. Tá lá. Tá fazendo um vídeo agora de pegadinha, como vocês já sabem. Mas... Fica aí com o desafio. Pessoal, chegou o Natal! E nada melhor do que ganhar um dinheirinho extra para presentear aquela pessoa que a gente gosta e que a gente ama. Se liga só nessa dica da Olimp Trade pra te ajudar nessa missão. A Olimp Trade é uma plataforma de negociações onde você consegue fazer um dinheirinho extra. Basicamente, prevendo se o gráfico vai descer ou subir. A plataforma Olimp Trade tá com um evento de férias. Ó, presta atenção! Onde o primeiro lugar que completar as 3 tarefas antes de todo mundo vai levar pra casa uma bagatela de 30 mil dólares. 30 mil dólares! É muito dinheiro. Então é isso, pessoal. Vem aqui no primeiro link da descrição. Vai lá. Baixa o aplicativo. Usa esse meu código aí que tá aparecendo na tela. Que é o GER2022. E vamos completar aí essas tarefas. E tentar levar essa grana aí pra casa. Pra começar o ano aí com tudo. Com a ajuda da Olimp Trade. Então é isso. Tamo junto. Corre aqui na descrição do vídeo. Oi, tu gostou foi vida dessa... Ah, eu gostei. Eu gostei daquele conjuntinho ali ó. Lá de cima. De dormir. Aquele de dormir lá? Isso. Nossa, tem. Que tal? Ah, pode ser. Tem alguém nessa lojinha aqui? Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Olá, tudo bom? Oi. Bonito, né? Tá bonito? Bonito. Moça. Ela gostou daquele conjuntinho ali ó. Tem um conjuntinho. É quanto ele? É 22. 22? Tudo isso? Tudo. Outro modelo? É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Não sei não. É. Porque esse daí é meio grande. Não quero nem saber nesse cara. Nessa pão. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Aqui é... Aqui é lojinha de quê? Loja de armas. Tem armas lá. Vende várias variedades, né? Certo. Várias variedades tipo o quê? Uma K45. Seria de longa. Bolsas pra mulher. É... Cesta de... Agora pro Dia das Mães. É aqui ou ali? É. Tá aqui pra lá, né? É. Entra aí, amor. Vê se tu quer alguma coisa. Vai. Escolha uma coisa baratinha. Uma bolsa. É. Vai. É. E aí. Tudo bom com a senhora, né? Muito bom. Esperar a mulher fazer compra, né? Com certeza. Como é o nome da senhora? Eu sou o Douglas. Rosemary. Rosemary. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Só tá aqui de boinha, né? Tomando um cafezinho. Falando da vida dos outros. Não. É boa demais, né? Não. Vai falar da... Não. Vai falar da vida dos outros. É bom demais. Puxar um pouquinho pra focar, né? Não, não. Eu tô mentindo. Não. Você tá falando aqui de coisas boas. Coisas boas? O quê? O quê? Que Jesus é bom. Isso aí é bom. Ele que dá livramento. Pois é. Pois é. Ele que cuida de mim e de você. Pois é. Tá bem. Isso aí. Graças a Deus. Mão. Demora não. Pode gastar. Pode gastar o quê, moça? Dinheiro. Oxi. Não. Sobrecalão. Opa. Boa tarde. Tudo bom? Opa. Tudo bom? Opa. Cabrão. Não presentei aqui na minha namorada. Ai, que gratuito, né, velho? Que gratuito da porra. Ai, meu Deus. Ser que namora eu sou um casado, né? Mulher é problema, né? Quando vai escolher uma coisa. O cara fica aqui, ó. Só esperando. E quem paga? Quem paga? Quem paga é a gente. É a gente. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Mulher é uma desgraça. Só fica satisfeita quando tá insatisfeita. Posso pegar aqui? Quando o cara vai sair com a mulher? O cara vai sair com a mulher. Primeira vez. O cara cheio de tesão. Eu tô com tesão tão fulminante. Oi. Vocês passam... Eita, peraí. Deu quanto? Deu 37. 37. Eita. Que foi? Que seu... Você que passou maquineta? Pega lá, por favor, pra mim. Olha, mulher é bonita. Ela nem paga. Mas quem tá com ela tem que botar. E é? Não sei disso, não. E é? Olha quem eu encontrei lá dentro. Oi. Que fofo. Moça. É... É... Tem... Tem maquineta? Temos sim. Tem? Pega pra mim. Passa, né? Passa. Passa, né? Pega lá. Pega lá. Gostou? Gostou? Galera. Calma. Essa é boa pro escolho pequeno. Viu? Hã? Essa é boa pro escolho pequeno. Escolho o pequeno o quê? Pra gente. Esse éologistas. Ah, é... Quanto é esse aqui, moça? Esse é 25. 25 e... E a vista... Calma a merda. Ah, a vista... Já é o preço a vista. Ah, para com isso, para com isso... Já é o preço a vista já. É? É. ÉSD, já está na promoção já. É, está na promoção. essa informação deixa eu pegar aqui então vai pra ele tá me ganhando com esse sorriso viu tá me o dinheiro né aceita e eu gostou muito dessa Quero levar ele. Ela vai levar. Ela gostou, viu? Ixi, moça, eu acho que... É, mas eu acho que eu esqueci a carteira em casa. Mas nós pegamos dinheiro. Mas nós pegamos dinheiro. Mas eu tô sem dinheiro, ó. Ixi, esqueceu o dinheiro. Nossa, eu acho que vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima, então. Vai em casa e pega. Não tem nada, não tem nada. Vai em casa e pega. Nossa, acho que não vai dar tempo não, ora. Não vai dar tempo, a gente tem compromisso. Nossa, então não pode levar, não, né? Não, porque tem que ser com dinheiro, né? Ou cartão. O que é seu dinheiro? O cartão. Vai ser no crédito ou no débito? Ixi Maria, eu esqueci o cartão, moça. Não, mas tem aquela forma nova de pagar. Não, mas esqueci o cartão, tem como... Como é que faz? É só no cartão, mas não tem dinheiro, né? Não tem como, vai ter que deixar, é? Ou o Pix, né? Ah, tem o Pix ainda, né? Mas não tem o Pix, não. Faz o Pix, aí. Faz o Pix, aí. Mas tem aquela forma nova, não é? De pagar, agora? Qual? Uma forma nova, não tem? Não, é só pra pagar. É o Pix, né? É o Pix. É Xerécard. Xerécard. É, você aceita o Xerécard? Não, Xerécard. Não aceita, não? Não. Xerécard não aceita, não? Xerécard? Não. Todo mundo tá passando agora. Como é que aquela musiquinha? Xerécard, não sei o que. Faz a maquininha. Xerécard. Xerécard. É, mas eu esqueci, eu só trouxe a carteira, deixei tudo em casa. Eu procuro direitinho, mas não tá aqui, não. Será que aqui aceita que tem uma nova forma de pagar? Aquela forma? Ah. Xerécard? Nunca vi essa forma, não. Como é o nome? Xerécard? Isso. Xerécard? Isso. Xerécard. Xerécard. Xerécard? Xerécard. O que é isso? Xerécard, nunca vi não, Xerécard? Não, nunca vi não. Xerécard? Não, nunca vi não. Nunca vi? Será que faz aqui? Bota aí o valor, bota aí o valor. Vamos testar, né? É, vamos testar, né? Bota aí o valor, porque essa maquina é nova, né? Ela é nova, mas... Ah, entendi. Bota aí o valor. Vinte e cinco. Bota aí. Vinte e cinco, bota aí. Sabe mexer mesmo? É nova, né? É nova ela. Essa máquina é nova. Tô vendo. Três dias depois... Xerécard, vamos ver se pega, né? Faz aí, faz aí, mô, a mágica. Quando ela se deitar, ela vai se lembrar de você. Ai, que tudo. Ó, passou mesmo? O que é isso? O que é isso? Passou? Passou. E aí, se ela passar um Xerécard aí, não passa não? Não, não passa não. Bota o valor aí, bota o valor aí. Vamos tentar. Vamos tentar. É, é que ela tem um poder. Ela é da... Será que vai passar? Põe valor aí. Bota o valor aí. Ela é da Liga da Justiça, tem o poder do Xerécard dela. Ai, meu Deus do céu. E como é que tu vai passar? Eu não sei. Veja, vamos ver se vai, hein? O que foi, hein? O que foi? Não, pera, brincadeira. E passou? Ai, meu Deus do céu. Passou aí, ó. Pagamento, né? Xerécard. Nada. Agora, a cliente vir, já pode passar no Xerécard. É a Xerécard do poder. Como passou? É Xerécard. É Xerécard. É Xerécard. É Xerécard. É até o poder da Xerécard. É Xerécard. Obrigado, viu? É você mesmo, hein? Obrigado, tá? Como é que foi isso, hein? Hã? Como é que foi isso? É a Xerécard do poder. O poder do Xerécard. Não passa aí não também, não? Passa não. Passa não, né? Passa não, né? Passa não. Passa não, só passa aí. É, tá bom. Passa aí também. Tá bom. Bery, vem cá, Bery. Obrigada. Obrigado, viu, mansa? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Então é isso. Esses foram os desafios de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezinho para fortalecer o canal, beleza? Então é isso.